O que é éons? Pelos geólogos, os éons significam a determinação dos períodos divididos na história do planeta Terra, onde classificam por três entre eles mais precisamente. Isto é, o éon representa a divisão máxima de tempo existente, utilizando-o na escala temporal geográfica. Este é o único marco de referência dos humanos que representam, de maneira organizada e cronológica, os diversos acontecimentos que tiveram lugar na história do planeta. No entanto, vale destacar a sua importância na hora de compreender o porquê começa ou termina um éon. Esta situação, de começo ou fim, está determinada pelas mudanças substanciais e importantes no que se diz respeito à evolução dos seres vivos. Também é importante esclarecer que um éon não significa determinação de uma quantidade de anos exata. Jamais houve um acordo para ser estabelecimento e a ideia de seu uso serve para indicar a importância do tempo de um éon. Para compreender melhor esta estratificação realizada pela geologia, que consiste em conhecer o planeta que habitamos, devemos indicar que a divisão antecedida pelo éon é formada pelo super-éon, ou seja, as famosas eras, cenozoica, paleozoica, mesozoica, entre outras. E finalmente deve-se dizer que os três principais éons são fanerozoico, proterozoico e arcaico. O primeiro se caracteriza pela vida evidente de certos organismos macroscópicos, como plantas, animais, fungos, entre outros. O seguinte se refere a grandes acontecimentos, como as primeiras geleiras, e o último representa os grandes movimentos das placas tectônicas que deram lugar à estrutura planetária de hoje em dia. Gratidão por acompanhar o nosso canal e se você gostou e é novo aqui, inscreva-se, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário. É muito importante para o desenvolvimento e para o crescimento do canal. Lembre-se de deixar a sua gratidão, assista aos anúncios para que possamos continuar construindo conteúdos gratuitos e levando a nossa mensagem para o mundo. Curta, compartilhe. Desejamos bênçãos para a sua vida e de seus amados. Muito amor, muita paz, muita luz.